Feliz, você vai ter que pagar, escuta, cala a boca, você vai ter que botar o miolo do prequete do jeito que você achou, do jeito imperfeito, não era uma coisa bagaçada dessa, que você vai ter que emendar, colar bem direitinho, mandar o doutor fazer isso, porque tem que ser um doutor da Unimed, né, talvez você não quer um doutor velado, desse doutor de graça que faz arrombar a gente, é, você é uma bicha, bicho invejosa, bicho invejosa do tempo, tu vai botar, cala a boca, Deus não quer miolo de prequete não, porque Deus quer miolo de prequete, vai te lascar rapariga, bicho perto do taxa não é bom, vai, mas não abre, ei bicho, tu vai ter que botar o miolo no prequete do jeito que eu deixei, porque o que eu fiz foi bem certinho, não foi uma bagaceira dessa não, você vai ter que emendar, e é bem bonitinho, porque se você não fizer isso, você vai perder o seu também, tô avisando, você já sabe o seu endereço do seu salão, onde você se esconder, a coisa ela tá atrás, eu vou só botar no álcool que eu quero ir pra delegacia, eu vou botar no álcool pra ir pra delegacia, tu não vai não bicha, vou chamar o, vou chamar o, vou chamar o, você vai abrir as pernas e mostrar o delegado, porque seu prequete tá sem, tá sem, tá sem, porque se ele disser que é minha mentira, mãe acha que eu vou fazer isso, mãe, você vai fazer, que eu não mandei você botar cola quente na sua peste não, não mandei você, ó, sem falar que o brilho dela tá roxo roxo, viu, tá estoporado, tá, mulher, cera quente, mulher, tu tá ficando, mãe, tu bota cera quente, porque tu não botar esse miolo pra fora, pra que tu não botar esse miolo pra dentro, pra poder tu fazer isso, infeliz, isso é vergonha, pois você vai ter que emendar, custa o que custar, você vai ficar desmola, eu lhe dou desmola aqui pra você comer, mas você vai ter que botar o miolo pra que eu não deixo ó, rapaziada, tu tem que parar de rir, infeliz, essa pesta, você vai dizer que tu tá achando é bom, eu acho que tu tá achando é bom mesmo, ficar sem o miolo pra que eu quero vergonha não tô rindo, eu tô chorando, né, mas vai ser mulher, tu ficar chorando, sabe, mãe, eu tô achando ei, alô, não se esconda não, sua infeliz, tá fazendo o que, tá arrombando o rabo do outro, né, aí, tá bom, mãe, deixa, deixa pra lá deixa pra lá, porque ela vai me pagar, ai, ui, ai, ui, quem é, tu tá fazendo nela, eu tô escutando, Altara, tá precisando que eu sou muda, que eu sou surda mãe, deixa isso pra lá mulher, tá uma pessoa geme, tu gemeu? gemei, tu gemeu? eita, pois ela gemeu, diz que gemeu também, tu tá fazendo noutra mãe, deixa isso pra lá rodinha, eu vou te falar, eu não vou deixar pra lá, o rabo tá devolvido, e você, viste uma roupa, tira essa fralda dos infernos, vai buscar um modis, você bota um modis, que é mais pequeno pra não ir pra delegacia, vai lá, ó é que ela vai ligar pra mim, a bicha tá toda se tremendo, olha mãe, desligou na cara da mulher eu desliguei na cara dela mesmo, que ela tá com uma pessoa gemeu, e eu quero te dizer pra polícia, pra polícia pegar ela, não fraga nós vamos dizer o que na delegacia, mãe? Mãe, vai fazer o que com isso na delegacia? mulher, quer mostrar o miolo no priquito delegado, porque, como é que, como é que eu vou ter a prova? eu vou dizer que foi o Cicinha que arrancou, mulher, que ela botou o cera quente e arrancou o pedacinho teu não vai dizer como aí, mãe, pelo amor de Deus, eu vou ficar passando essa pernúnia, mãe essa menina foi lá pro salão de beleza do Cicinha, que tem aí uma sé vergonha que arrancou o miolo da mulher é, na cabela chegou seu miolo em casa, com o miolo na mão, cheio de cabelo desse jeito, na cabela assistinha, nem emendou e desistiu um chabinho, né, ela tá com um... ah, tia, né, minha? mãe, acho que eu vou passar essa pernúnia na frente do delegado, mãe você vai passar pra você que é a pernúnia, você não passa pra abrir as pernas pra mandar arrancar o miolo do seu rabo, sua fresca já vou mulher, fechar suas pernas, em nome de Jesus, tu vai desse jeito, é? e eu vou, mãe, quer que eu faça o quê? vamos chamar a uva pra levar a nossa mas eu não posso fazer mas que dentro do rito acabou isso eu escondo a uva uma desgraça dessa, não, mãe a espirinha que me ouve foi isso ela parece que deu fulãs pancadas que o bicho ficou todo rosto, mãe tá tudo um toxicada aqui, mãe pra que tu deixa aquilo e fazer isso com o ful? ela deu, ela deu anestesia em tu? não, mãe, foi no cruz tu sentiu, tu sentiu a dor do pinguela arrancada? não fez nada depois se ela vier essa rocava, ela ia ver como era que a gente fazia fazia com a rapariga sévara branca o bandido dos infernos e aí